Artilar, aqui você encontra móveis direto de Gramado e aproveita um preço como esse, que é o conjunto 3 e 2 lugares, madeira em buia, diversas opções de tecido por apenas 10 parcelas de R$ 99,00. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 99,00. E aqui Artilar também, fabricação própria na linha Enratan. Chega perto, porque você encontra linha dormitório, salas de jantar, olha, soluções muito práticas para a sua casa e principalmente com qualidade. E vai ter um super feirão do dia 19 ao dia 26 de janeiro somente aqui na Lapa, com ponta de estoque, peças com até 50% de desconto. Aqui na Lapa, no roubarão de um dia 534, telefone 38349305. Essas promoções, essas ofertas, válidas para todas as lojas. Aproveite.